Olá pessoal, tudo bem? Trago uma notícia que certamente vai mexer com as emoções, e com a lembrança de muitos de vocês. Preparem-se para uma história repleta de momentos marcantes. Recentemente perdemos uma figura querida do mundo do entretenimento. Uma atriz que encantou gerações com suas performances memoráveis em algumas das produções mais icônicas da televisão. A trajetória dessa talentosa artista foi repleta de momentos de brilho e emoção. Desde seus primeiros passos nos palcos, lá nos anos 60, até suas participações inesquecíveis em obras como Rebu e Dancing Days, ela cativou o público com sua habilidade única de dar vida aos personagens que ela interpretava. Infelizmente aos 81 anos, nos deixou após enfrentar um período delicado de saúde. Sua partida deixa um vazio no coração de todos nós que admiramos seu trabalho e talento. Neste momento de despedida, é importante lembrarmos com carinho os momentos incríveis que ela nos proporcionou. Suas interpretações deixaram uma marca indelével na história da televisão brasileira. Por isso, vamos honrar sua memória celebrando sua vida e legado. Deixem seus corações se encherem de gratidão por tudo que essa grande artista nos proporcionou ao longo dos anos. Estamos falando da grande atriz Regina Viana, que marcou época com sua atuação memorável nas novelas. Uma vida dedicada à arte, ao encanto dos palcos e das telas, Regina iniciou sua jornada nos anos 60, conquistando corações com suas performances teatrais e radionovelas. Mas foi nos anos 70 que ela brilhou intensamente. Quem não se lembra da sua interpretação impecável como a sociolite Roberta em O Rebu? Ou sua presença marcante como a adúltera Dorothea em O Grito? E claro, seu papel inesquecível como Neide em Dancing Days, onde ela cativou o público com sua habilidade ímpar de dar vida às personagens. Uma trajetória repleta de momentos que ficarão para sempre na memória de quem teve o prazer de acompanhar seu trabalho. Apesar de ter se afastado dos holofotes nos últimos anos, Regina Viana deixou um legado que jamais será esquecido. Seu talento transcendeu gerações e continuará a inspirar muitos artistas por anos e anos. Neste momento de despedida, queremos enviar nossos sinceros sentimentos à família e amigos de Regina Viana, que possam encontrar conforto nas lembranças dos momentos vividos ao lado dela. E para todos nós que admiramos seu trabalho, vamos lembrar Regina Viana com carinho, mantendo viva sua memória através de suas atuações que tanto nos emocionaram na TV brasileira. Então pessoal é isso, falar e lembrar de um famoso aqui no canal também é uma forma de homenagear. E não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam conhecer e apreciar o talento de Regina Viana. Não me canso de agradecer a vocês por estarem aqui. Muito obrigado, tchau gente e até o próximo vídeo.